Bom dia, olá a todos do Cursinho Ideia, eu sou o Joab Gomes, sou integrante do PET Engenharia Elétrica e sou professor de Física do Cursinho e hoje eu vou falar de corrente elétrica. Bem, para início de conversa, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é que o fluxo ordenado de portadores de carga e a intensidade média da corrente elétrica é determinada pela razão entre carga e tempo. A unidade no SI, no Sistema Internacional de Medidas de Corrente é ampere e é determinada pela razão de coulomb por segundo. Bem, para melhor explicar o que é a corrente elétrica, a gente pode pensar num fiozinho condutor metálico com dois elétrons e um referencialzinho. No tempo inicial, os dois elétrons estão desse lado do fio. No tempo posterior, eles vão estar do outro lado do meu referencial. Ou seja, a minha corrente elétrica foram dois elétrons, duas cargas equivalentes a cargas de elétrons passando nesse determinado tempo pelo meu referencial. Então, nós temos que a corrente média vai ser duas vezes a carga elementar de um elétron dividido por um segundo, que foi o tempo que eu peguei a minha amostra. Então, a minha corrente vai ser essa daqui. Lembrando que a carga elementar de um elétron é essa daqui, né? Bem, o que vai provocar a nossa corrente elétrica é a DDP, a diferença de potencial. E para explicar melhor isso, eu montei essas caixinhas como exemplos, né? Veja que nessa caixinha, nessa primeira caixinha aqui, eu tenho um baixo potencial elétrico nela. Lembrando da nossa aula lá de potencial elétrico de campo eletromagnético, em campo elétrico, a gente tem um baixo potencial nessa caixinha. E aqui a gente tem um potencial maior do que nessa caixinha, nessa outra caixinha. Então, aqui, perceptivelmente, a gente tem uma diferença de potenciais. Nesse fio metálico, a gente tem elétrons, já elétrons naturais desses fios. O que vai acontecer com o elétron do fio? Ele vai ser te atraído para qual região? Bem, é muito óbvio a gente pensar que ela vai ser atraída pelo maior potencial. Até porque a cargas negativas, né? Eu botei aqui cargas negativas no menor potencial. O menor potencial, ele não atrai a carga elétrica. Lembrando que cargas de sinais opostas tendem a se atrair e cargas de sinais iguais tendem a se repelir. Então, o nosso elétronzinho, o nosso fio, vai tender a andar para esse sentido. Então, nesse caso, o elétron vai exercer um fluxo ordenado. Ou seja, vai ter corrente aqui. E a corrente vai ser provocada pelo quê? Pela diferença de potencial elétrico, que vai provocar o movimento ordenado desse elétron. Bem, eu já falei, né? Um pouco, mas vou repetir que os elétrons é que se movimentam em fios metálicos. Então, você não tem um movimento de cargas positivas, de prótons, ou algo assim. E que o elétron, naturalmente, vai, essa carga negativa, vai justamente sair do menor potencial para o maior potencial. Ou seja, se eu tenho o meu circuitozinho assim, com a minha bateriazinha, o natural é que ela saia do polo negativo, o elétron sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Que é o polo de maior potencial. Mas, como a gente tem um pouquinho de preconceito com as cargas negativas, então, a gente convenciona uma corrente elétrica que não existe mais, que seria, a ideia seria, uma corrente com fluxo de cargas positivas. A carga negativa é equivalente ao do elétron. Então, se é uma carga positiva, ela vai vir no sentido contrário. A carga negativa é do menor potencial para o maior potencial. A carga positiva, ele vai do menor potencial para o do menor potencial. Então, o sentido convencionado é o inverso do sentido que é real dos fios metálicos. Bem, vamos mostrar agora os gráficos, graficamente, como é essa ideia da corrente. O gráfico que é o mais importante, que mais aparece, é o gráfico corrente por tempo. E a área desse gráfico é muito importante. A área desse gráfico é a carga total que é passada. A quantidade de carga. Então, veja a fórmula, a corrente média é a quantidade de carga por tempo. Então, a quantidade de carga vai ser justamente o produto. E esse produto aqui vai delimitar uma área. E essa área vai ser numericamente igual a essa área aqui. Bem, uma outra interpretação desse mesmo gráfico importante é justamente a gente analisar qual vai ser a corrente contínua e qual vai ser a corrente alternada. A corrente contínua, basicamente, é uma corrente que não vai variar o sentido, enquanto a corrente alternada vai variar o sentido no decorrer do tempo, né? Ou seja, no gráfico I por T, como é que isso vai aparecer? A corrente contínua, ela vai ser contínua num valor, num sinal determinado aqui. Seja ele positivo ou negativo. A corrente alternada, ela vai alterar o sinal dela, porque ela altera o sentido da sua propagação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma corrente alternada. Um gráfico de corrente alternada. Bem, uma coisa muito relevante também para a gente tratar de corrente elétrica é o efeito Joule. O efeito Joule é, basicamente, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Você já notou que quando você bota energia elétrica no ferro de passar roupa, ele esquenta. Quando você acende a luz, a lâmpada esquenta. Quando você usa um chuveiro elétrico, por exemplo, ele também esquenta. O que isso tudo tem em comum? Eles todos estão usando a energia elétrica, então, transformando, de certa forma, aquilo em calor. Então, essa é a ideia do efeito Joule. A corrente, ela gera uma propagação de calor. Está aqui a minha lâmpada, vai passar a corrente na minha lâmpada e ela vai emitir calor. Por que isso vai acontecer? Porque quando eu tenho o fluxo de partículas elétricas, de elétrons, o que vai acontecer? Eles vão atritar um no outro. Justamente isso, os elétrons aqui, eles estão no fluxo ordenado, mas eles vão se bater uns nos outros, vão se chocar e atritar entre eles e vão gerar o efeito Joule. Que é justamente, essa é como vai se gerar o efeito térmico. Bem, agora a gente vai fazer duas questõezinhas de fixação. São bem rápidas. A primeira questão é uma questão do Enem. Em um circuito em série, é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Mas, popularmente, associa-se o fenômeno à irradiação de energia e a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada. E a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com o quê? Bem, de cara, eu vou dizer logo que o item correto é o item D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Bem, a gente tem a ideia de que, para a corrente elétrica passar, o elétronzinho vai ter que percorrer todo o percurso do fio. Mas isso não é bem verdade. O que vai acontecer é que, no decorrer de todo o fio metálico, você vai ter elétrons nele, elétrons já naturais daquele metal. Quando você estabelece, quando você liga nesse interruptorzinho, o que vai se estabelecer aqui é um campo elétrico. Vai se estabelecer uma DDP que vai gerar um campo elétrico e esse campo elétrico vai gerar um movimento ordenado. Lembrando que o campo elétrico está diretamente ligado à força elétrica. A força colombiana está diretamente relacionada ao campo elétrico. Então, o que provoca essas... Quando o movimento está... Quando o interruptor está desligado, os elétrons estão aqui paradinhos. Mas depois eles vão andar. E eles não poderiam andar aleatoriamente. Pela lei de Newton, tem que ter alguma coisa provocando essa quebra da inércia desses elétrons. E essa quebra da inércia dos elétrons é provocada pelo campo elétrico. E pela DDP. Então, a gente vai ter justamente isso. O que vai acontecer é que um elétron que está bem aqui, ele vai passar para cá. Enquanto um elétron que está bem aqui, ele vai passar para cá. Não necessariamente, ele vai ter... Vou ter que esperar um elétron percorrer todo o fio para acender minha lâmpada, entendeu? Porque a velocidade do elétron não é tão rápida assim. Mas a aplicação do campo elétrico é quase que instantânea. Por isso a gente tem essa impressão de instantaneidade. Essa questão de fixação 2, na verdade é uma questão do M. Ela diz o seguinte, a intensidade da corrente de um condutor metálico varia de acordo com o gráfico abaixo. Sua carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 16 Coulomb. Determine. Está aí o gráficozinho, né? Aí ele pede para a gente determinar a carga elétrica, o número de elétrons, e a intensidade média da corrente no intervalo de 0 a 8 segundos, que é o intervalo desse gráfico. Bem, essa é a aplicação prática da interpretação gráfica que eu acabei de dar um pouco antes do vídeo. E para a gente achar a carga elétrica, eu disse que a gente precisa achar a área abaixo da curva delimitada pelo gráfico corrente por tempo. Então, essa curva aqui é um trapézio, forma um trapézio assim. Então, basta eu achar a área do trapézio. A área do trapézio vai ser a base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Foi justamente isso que eu fiz, achei a quantidade de carga total aqui nesse período, nesse intervalo de tempo. O item B pede o número de elétrons. Para saber o número de elétrons, é só eu pegar a quantidade de cargas que passaram ali e dividir pela carga de um elétron. Porque cada elétron vai passar ali e vai somar uma quantidade de carga até chegar nisso aqui. Normalmente, faz-se isso daqui em módulo. Eu não coloquei em módulo, mas eu coloquei um sinal negativo porque a carga elementar é negativa. 320, eu fiz essa continha, e eu achei que o número de elétrons é esse daqui. Simples, né? E a corrente média vai ser justamente o que a gente já tinha comentado anteriormente. Vai ser a quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Total, a quantidade de carga vai ser 320 coulombros, como a gente já calculou no item A. E o tempo total é 8 segundos, como diz o gráfico. Então, a corrente média vai ser essa. Bem, espero a todos excelente, ótimos estudos, e muita força para aguentar esse rojão de AD até os atribulados que vocês estão prestando. E é isso.